E aí Estamos aqui no Rio Grande do Sul, aqui no evento do Man Mania. Rapaziada aí andando com as duas rodas, pra cima e pra baixo. Pode ver, ó. Perfeita a área, alto nível. Graças a Deus não choveu. E aí vai rodar tudo certo. Vamos dar um olhar? Obrigado.